Música São aspirantes a pilotos e foram ao circuito do Estoril mostrar o que vale em tudo para chegarem ao Kia Picante GT Cup. Uma oportunidade lançada a 196 jovens pilotos que mostraram talento em dois dias de corridas intensivas é mais uma edição do Kia Racing Opportunity, uma iniciativa única no alto-meloísmo nacional que contou com a maior lista de inscritos de sempre. A chuva e o vento não ajudaram, mas no fim Vasco Pereira e Ruben Rocha foram os grandes vencedores. Os pilotos vão juntar-se assim ao troféu da Kia já este fim de semana para a primeira corrida da segunda temporada da competição. Sinto que ainda não caí em mim, isto é muita coisa para absorver. De qualquer das formas fui à terceira que fui de vez, já tinha vindo cá em 2015 a 2016 e portanto estou muito contente, mas sei que quando sei daqui é que vou começar o expulso porque isto ainda não deu para absorver realmente. É aquela sensação que ainda não tens palavras, acho que ainda não explodi a alegria toda cá para fora porque estava muito ansioso, demorou um bocadinho ali a saber os resultados, mas estou muito contente, acho que ainda não tenho, ainda não estou em mim, ainda não percebi bem isto. Os dois jovens pilotos vão alinhar com os profissionais da Kia naquele que será o verdadeiro teste às suas capacidades, uma estreia com as expectativas em alta. A importância do Kia Racing Opportunity é claramente concretizar o sonho de quem quer ser piloto e não consegue fazer, uma vez que não é o desporto mais barato e com 160 euros conseguir ganhar um prémio que ultrapassa os 20 mil euros é muito importante. Portanto para nós quando vemos alguém que tem este sonho concretizá-lo e sermos a ponte para a concretização do mesmo é fantástico. Mais uma vez o Racing Opportunity acho que correu bem, mais uma vez muito competitivo, acho que este ano ainda foi mais competitivo que o ano passado porque conseguimos ter vários tipos de piso, ou seja, tivemos o azar ou a sorte de chover, uma das finais foi disputada à chuva e aí sim, a condução e a forma de cada um conduzir vem ao de cima. Este ano trouxe uma novidade e para além dos dois vencedores a geral, um terceiro piloto teve a oportunidade de integrar a equipa, uma escolha da Fpac, entre três campeões de kart. Sinto-me bastante bem, foi uma excelente experiência, uma ótima iniciativa feita pela Fpac, de incentivar e de permitir com que os campeões nacionais de karting pudessem dar o salto para os carros e ter vencido é excelente, mostra que há mais para além dos karts e que consigo e tenho alguma competitividade e capacidades para guiar um carro. Achamos que é uma iniciativa importante, a Fpac já há algum tempo gostava de apoiar um bocado o desenvolvimento de jovens que começam nos karts e consideramos ser uma escola importante para o desporto automóvel. Apareceu esta oportunidade, juntamente com um parceiro que é a Kia. Uma rampa de lançamento que tem sido um sucesso e que vai ser para continuar. Uma rampa de lançamento que tem sido um sucesso e um sucesso e um sucesso e um sucesso e um sucesso. Obrigado.